Festa com suco grande Quando aquela festa ela não bebe mais risco Quando aquela festa ela não bebe mais risco Eu não sou um garoto mais duro Eu não sou um garoto mais duro Mas eu vou fazer uma festa no meu celular A gente se vê num garoto mais duro Eu tenho mais de mil timos pra ser um cara legal Só passou da conta, tá quase passando mal E eu não vou me desculpar Agora vou me desculpar Ser com os outros, como tá quase passando mal A boca dele tem que ser um cara legal A Espeito Eu recebi desde que te dizendo que queria me encontrar E eu conto que você é uma coisa que eu posso evitar Você é menino, mas com isso eu tô me envenendo Mas só tudo pra alçar Tô mexendo na pele, já não posso mais dizer que não E esse dia eu vou te desparar, minha cara melhor, tu vai acabar Estudindo, então tem uma ideia que eu não posso suportar Agora eu penso, eu penso, eu penso, eu penso, eu vou dar E eu não posso mais dizer que não Tô mexendo na pele, já não posso mais dizer que não Tô mexendo na pele, já não posso utingido Tô mexendo, então tem nenhum meu peço, eu não posso mais viver Atidais, 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 ativa, chaves, que queria Eu não sei me porque eu quero esconder E eu conto que você é uma coisa que eu não posso evitar Você é menino, mas com isso eu sozinho na pele, eu tô enfadada Justi, agora eu penso, eu penso, eu penso, eu penso, eu penso A minha roupa seria todo importante Só você é o que eu posso viver Esse é o que eu mesmo queria me encontrar E o que eu posso ter você é uma coisa que eu não posso evitar Consegui o mais que eu me sou só de unirada na escola E o que eu tô meagan com aquilo que eu posso ter você é um campeão E o que eu posso ter você é um campeão E o que eu posso ter você é um campeão